Tem que ver, dá uma olhada ali. Aí tem conversa dele com outra mulher, são fotos e vídeos comprometedores. Mas não são fãs? Ele não tá atendendo as fãs, respondendo as fãs? Não, não foi bem assim, não. Não foi, parece que esse dossiê aí deixou a Duda bem irritada. Mas como manda o jornalismo, inclusive na editoria de celebridades, e o Nego do Borel, ele fala sobre essa separação? Bom, ele fala, a gente vai dar agora o Nego do Borel falando, porque afinal de contas ele tá sendo acusado, mas ele também tem direito de se defender, cada um tem a sua versão nessa história, né? Como em todas as histórias. Aí ele, primeiro a gente vai mostrar o Nego falando sobre as acusações de ele ser agressivo. Além do pai já ter dito isso publicamente, do pai da Duda, a mãe dela uma vez falou que ele empurrou a Duda pra fora de uma van na viagem que eles tiveram pra Portugal, que inclusive ela chegou toda machucada nessa viagem. Vamos dar uma olhada aí, nele falando. O Nego do Borel tá saindo que você é agressivo e tudo mais, você é agressivo, você é bravo. Gente, olha só, viver duas pessoas na mesma casa o tempo todo junto, 24 por 48, é muito difícil. É muito difícil. Eu por ser homem e tudo mais, e pô, claro, eu tenho mais força, eu sou tal, enfim. Fica um pouco indelicada a situação porque ele é mulher, mas a gente já discutiu, a gente já brigou, já fiquei nervoso sim, as pessoas ficam mandando mensagem pra mim aqui, ah, você é agressivo, você é abusivo. As pessoas ficam aqui me julgando, mandando um monte de coisa, mandando um monte de parada, porque eu já errei uma vez lá no comentário, não sei o quê, aí as pessoas ficam, tá ligado? E hoje eu sou refém de um personagem. As pessoas acham minha amiga, ele é agressivo, ele bate mulher, ele tranca ela dentro de casa, ele é o terror, mas caraca, gente, poxa, não é isso. Não acreditem em tudo que vocês veem por aí. Eu fiquei sabendo que na viagem pra Dubai, ele deixou ela lá no hotel e saía. Foi passear. Agora é o seguinte, tem um outro trecho do vídeo. Ele debocha da situação. Nesse outro trecho, na primeiro trecho, ele se defende, ele fala que ele... Não, eu não sou agressivo, como estão falando, isso aí criaram um personagem pra mim. Essa é a versão dele. Agora tem uma outra parte que ele dá uma debochada da situação. Quer ver? Vamos ver. Eu acho que, sabe por que ela saiu daqui comigo? Porque ela... Tirar esse Michael Jackson. Eu botei... Eu falei... Na minha casa. E eu botei... Na minha casa. Às vezes, ela se assusta com esse Michael Jackson. Com esse Michael Jackson. Ou, de repente, minha... Essa minha... Paintball. Enfim, eu não tiro o Michael Jackson. É impedido que eu tirar. Com medo de voar o Michael Jackson. É deboche isso. Ele dá uma debochada. Ele dá uma debochada. Fabiola Raipert, vamos seguir com as notícias dos famosos. Abalado ao ver a ex-doente, Artura Guiar disse que está preocupado com a Mayra Cardi. E tem a informação de que ele vai tentar reclamar. É, então. Ele diz que está preocupado com a Mayra, né? Porque ela viu que está com Covid. De ex-BBB, Maria Cardi. E o Artur... Não escutou. Não está passivo. Pela... Pela... De risco, porque ela tem bronquia. E diz que quer reconquistar a Mayra. Se quer atar em um casamento. Tem ele falando. Tem ele falando. A Mayra, infelizmente, está com Covid. Pegou Covid. Ela resolveu se isolar numa casa. Óbvio, né? Por responsabilidade. Mas eu estou bem preocupado. Estou bem preocupado porque ela é do grupo de risco. Ela tem bronquite e tudo mais. E está sozinha, né? E, bom, acho que eu não preciso esconder isso de ninguém. É lógico, é óbvio que eu quero recuperar essa mulher maravilhosa. Que eu perdi para mim mesmo. Recuperar minha família. E quero ter uma nova oportunidade. Sim. Sei que pode ser contraditório para muitas pessoas. Pô, depois de tudo, Arthur, caraca, sério. Como assim? É. Eu quero muito, amo muito ela. Me arrependo profundamente. Venho buscando a minha evolução, minha transformação, meu autoconhecimento, desenvolvimento. Não só para mim, mas para minha filha, para ela. Enfim, resumo da ópera. Quero muito ir lá cuidar dela. Estou muito preocupado. Então, quero saber o que vocês acham. Se vocês acham que, tomando todos os cuidados necessários, se vocês acham que eu realmente deveria ir lá cuidar dela ou não. Olha, ele fez uma enquete e o público respondeu. Você acha que o pessoal vai desejar que ele ajude? Ele tem que tomar todos os cuidados. Tem que ficar distante. Ela tem que ficar isolada, né? Exatamente. Agora, ele está aí preocupado, ela com Covid. Mas eu acho que eles já voltaram, viu? Você acha? Eles estão bem próximos aí. Para ele estar falando isso, né? Eu acho que eles já voltaram, mas ainda não assumiram aí direito essa volta. Pelo menos próximos eles estão. Você falou bem. Ela é grupo de risco, porque se ela tem bronquite, se ela tem problemas respiratórios, o que que é, na verdade, o coronavírus? É uma superpneumonia. É uma superpneumonia. A pessoa, quando contrai o coronavírus, é uma superpneumonia, que ataca muitas vezes nas vias respiratórias. E uma pessoa que tem bronquite, ela faz parte do grupo de risco. É perigoso, mais perigoso ainda. Ô, Lombardi, você acha que eles voltam? Eles tiveram uma briga, uma separação midiática que apareceu em toda a televisão, todos os jornais, sites, redes sociais, e agora ele está querendo voltar. Ô, Gotinho, eu já disse aqui no começo dessa confusão toda, quando ela saiu falando várias coisas, eu não tenho nenhuma dúvida que eles vão voltar. E essas palavras dele agora, do Arthur, aí dizem tudo. E ela também, ela duvida que ela diga não, depois do que ele, ouvindo o que ele falou, acabou de falar pra gente aqui agora. Olha aí, minha gente. Ó, é isso aí, Lombardi, na enquete que ele fez, né? Deve lá ajudá-lo ou não? 83% acha que sim, 17% acha que não. Você já tem o resultado? É muito importante a enquete pra vida de todos nós. Você já conseguiu um resultado? É, 83% sim, 17% não. 83% dos fãs, dos seguidores, dos amigos, aqueles que gostam do ator, do Arthur Aguiar, 83% querem que eles voltem, que ele vá lá ajudar ela, fazer sopinha pra ela, aí coloca na porta, ela abre, pega, porque não pode ter contato, né? Ela tem que ficar isolada agora nesse tratamento aí contra a Covid. E 17% não quer. Não quer. 17% não. Você. Eu? É. Eu acho que ele tem que ajudá-la, mas e se ele pega a doença? É, mas não, mas você acha que eles têm que voltar ou não? Você acha que eles voltam? Eu acho que tem que voltar, mas assim, da próxima vez, por favor, para de lavar roupa suja em público, né? Você adora, Fabiola. Amarelo pra você. Amarelo pra você. Olha, vamos falar agora da Luana Piovani. Ô, Fabiolinha, ela está ou ela não está com um novo namorado? Ela que foi a mulher invisível no cinema, ela estaria com um namorado real ou com um namorado invisível? Tá virando motivo de brincadeiras. Ah, porque ela fica mostrando aí, falando, olha, eu tenho um namorado, ele tirou foto de mim, ela posta uma foto, olha, quem tirou essa foto minha foi o namorado. Foi o mozão. Só que ela não revela a identidade, ela fala que ele é brasileiro, apesar de ter conhecido em Portugal, ela fala, olha, meu namorado que tirou. Que abundância, meu irmão. E ela fala que ele é brasileiro, que ela conheceu em Portugal, onde ela mora agora, ele é de signo de escorpião, igual o Lombardi. Ela falou que está fazendo esse mistério todo com o novo namorado, porque ele não quer que divulgue foto dele nem nada. E ela disse que está respeitando. Deve ser difícil para ela, né? Porque ela adora mostrar. E ela está falando aí que está, desse namoro, todo mundo está achando estranho, porque até agora não apareceu nada dele. Ela não mostrou uma mão, um pé, nada. Nem uma mãozinha. Nada, nada, nada. E ele fica, ela fala que ele que está tirando essas fotos dela. Agora, a gente estava conversando hoje aqui, a gente estava até desconfiado. Será que ele é casado? Gente, olha essa foto dela. Aí ela está lembrando um pouquinho o Valesca Popozuda. Não está? Volte àquela foto anterior do Uriel, por favor. Ô, Fabiola, você acha que existe? Hoje eu estou te apertando aqui sem te abraçar. Você acha que tem ou não tem um namorado? É um namorado visível ou não? Eu estou achando estranho ela nunca mostrar. Ela gosta tanto de mostrar, ela sempre expôs bastante a vida dela, as brigas dela com o Pedro Fulme. Não seja mureta. Tem ou não tem? Eu estou desconfiada que talvez ele seja casado, não. Por isso que ela não está mureta. É, mas... O Lombardi, tem namorado ou não tem? Ela é venenosa demais. Não, eu... Não tem? Eu acho que não tem. Não tem porque, para aguentar... Não, não. Para aguentar, a Luana tem que ter, olha. Pô, Pai Lombardi, você falou que ela é juniosa? Eu não vou falar que... Eu acho que tem porque Luana Piovani é uma das mulheres mais interessantes desse país. Inteligente. Você não aguentava uma semana. Cheia de si. Ela é uma mulher convicta das decisões dela. Mas também que ela é mandona. Então, mas tudo bem. Mas tem homem que convive bem com isso. Não, tudo bem. Não é mal. Cada um, cada um. Olha... Geralmente, eles não aguentam. Seguinte, eu acho que tem, o cara não quer aparecer. O cara falou, olha, eu gosto de você, vamos namorar, mas eu não quero aparecer. Você topa embarcar nessa? Sem exposição. Sem exposição. É o Johnny. Como ela não aguenta ficar totalmente sem exposição, o que ela faz? Ela vai lá e fala, olha, eu estou namorando. Olha, meu namorado misterioso. Olha, meu namorado invisível. Tá bom, olha. Que sejam felizes. Vamos lá. Fabiola Raiper te trazendo as histórias do mundinho... Pantanoso dos famosos. Ela está cada vez melhor, as pessoas estão falando, Fabiola, você está mais bonita em 2021. O que você fez, Fabiola? Não, ontem alguém falou pra ela, alguém... Sim, comentou comigo. A Tatiana acabou de falar que ela está mais feliz. Alguém comentou comigo ontem, sabe um vídeo que eu postei, falando da gente de atender o telefone aqui, aí falaram que eu estiquei o olho. Eu não estiquei o olho. Esse ano, não. Eu já fiz algumas coisas no rosto, mas esse ano eu não estiquei nada ainda. Fabiola, o rosto... Você já deu uma recalchutada em algum momento na sua vida? Ah, já dei umas recalchutadinhas. É mesmo? Sempre é bom, né, gente? Eu acho. O que você já fez? Inclusive, o Lombardo está precisando de Botox. Ó, Fabiola! Não, eu já senti as respostas. Se a Fabiola apagar, é até o topo. Mas eles parcelam, Lombi. Você reparou uma coisa? O Lombardo não tem cabelo, mas quando ele corta o cabelo, a gente consegue perceber. Que ele cortou o cabelo. Eu ia falar isso. E ele ia falar, ah, o Lombi cortou o cabelinho. Cortou, olha lá. E ela parou o bigodinho. Ô, Lombi, você também dá uma ajeitada na sobrancelha também, quando você faz? Barba, cabelo e bigode? Como que você... Não, eu estou precisando. Estou precisando. Estou precisando. Vamos lá. Vamos lá para as notícias dos famosos. Olha, tem uma ex-chiquitita, uma atriz, que revela uma luta contra anorexia e contra a depressão. Inclusive, ela abandonou a carreira de atriz e hoje ela é veterinária. A Fabiola vai contar o drama que viveu essa atriz de chiquititas. Então, ela é a Renata Del Bianco, que ela ficou conhecida por ter feito a Vivi em Chiquititas. Olha que bonitinha. Ela largou a profissão de atriz e hoje, com 35 anos, ela é veterinária. E ela contou que já sofreu e sofre até hoje com um transtorno de imagem. Ela teve anorexia, chegou a emagrecer 20 quilos por traumas, né? E ela resolveu falar desse assunto depois de ser criticada por um seguidor por causa da aparência dela. Dá uma olhada. Vamos ver ela falando. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sim já sofri e isso é uma coisa que eu vou sofrer para o resto da minha vida, de um transtorno de imagem. Eu tive anorexia, emagreci meus 20 quilos aí por traumas e tudo voltado também à minha estética, à minha imagem. Eu lutei muito para superar, luto todos os dias. Ah, imagina, ela fica deprimida quando fala da imagem dela. Gente, não é isso. É que é um gatilho para um transtorno que eu tive, que eu tenho e que eu vou ter que lidar para o resto da minha vida, ok? Então, se você viu alguma coisa que você não gostou, que te incomodou, que de repente você olha, nossa, a sobrancelha dela, ai, o cabelo dela, nossa, por que que essa pessoa está assim? Nossa, como ela engordou, como ela emagreceu. Cara, leva isso para você, sabe? Guarda isso. Você não sabe o problema que essa pessoa tem. Você não sabe o que ela está passando. Não fala umas coisas sem pensar. Tadinha, né? Porque esse negócio de transtorno de imagem, assim, a pessoa já está bem magra, ela se olha no espelho e não se vê magra. Ela quer emagrecer mais ainda. E eu acho importante a gente falar sobre isso, porque existem muitas pessoas que estão assistindo a gente nesse momento e estão sofrendo com uma depressão, com uma solidão, com um transtorno, que está doente, que não está conseguindo reunir forças para sair da cama. Tem muita gente assim. E a gente quer falar para você, não se entregue, não é fricote, não é manha. Eu lembro do... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto